Música Minhas lindas, minhas lindezas! Hoje eu preparei um tutorial aqui no canal da Vult pra você que trabalha e quer uma maquiagem prática que realça sua beleza sem pesar A gente vai preparar a pele, a gente vai fazer um olho esfumadinho de marsala que é neutro e é o hit desse ano batom líquido mate, tudo que vocês tem direito e bora começar! Vou começar aplicando a base com o pincel Duo Fiber Hoje eu tô usando a base líquida efeito mate que a gente quer uma coisa de longa duração pra ir linda para o trabalho e voltar linda em movimentos circulares e ascendentes em todo o rosto Esse pincel é ótimo porque ele dá um acabamento mais natural pro dia a dia Então você pode ficar tranquila que ele espalha bem a base e deixa leve, sem ficar nada carregado A correção da sobrancelha pra mim é um passo muito, muito, muito importante Vocês vão ver só a diferença Então com esse kit de sobrancelha eu gosto de começar pelo lápis Traçando aqui a linha inferior pra gente dar mais formato pra ela dar mais forma E agora eu faço a mesma coisa só que aqui Um traço superior Pincel chanfrado, vou usar o marrom mais clarinho agora pra preencher Esses dois traços, o inferior e o superior que eu fiz Tchanã! Falei que fazia diferença, gente? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado E já volto prontinha pra gente continuar nosso tutorial Sim! Vamos começar os olhos agora Eu vou começar marcando o côncavo com essa sombra duo Que é a cor 16 e o tom mais escuro Com o pincel número 15 esfumador E a gente marca bem aqui Sente onde tá o ossinho do seu côncavo E faz com movimentos circulares um esfumadinho E a gente vai suavizando ele Conforme faz um vai e vem Pra ficar bem suave Agora a gente vem com o rosa mais clarinho E o pincel duplo número 3 Com o lado da esponjinha Eu vou aplicando no cantinho interno E puxando até o meio da pálpebra E reforço aqui o cantinho interno Também puxando pros cílios inferiores Aproveita e já aplica abaixo da sobrancelha Isso ajuda a levantar o olhar E dá mais acabamento E se você gosta daquele esfumadinho de cantinho Nos cílios inferiores É só você usar o outro lado do pincel número 3 Com um pouquinho do tom escuro E aí você pinta bem rente aos seus cílios Até encontrar com o rosado mais clarinho E já dá uma puxadinha aqui Encontrando o esfumado de cima Máscara de cílios extra volume Pode passar quantas camadinhas forem te fazer feliz Eu adoro máscara de cílios Então não dispenso E gosto de aplicar pelo menos 3 camadas Bem da raiz até as pontinhas Com movimentos de zig-zag Também vou aplicar nos cílios inferiores Uma camada um pouquinho mais suave Hoje eu escolhi o blush número 3 Porque ele é muito neutro Gente, é muito fácil de combinar Combina com vários tons de pele E vai combinar também com a roupa Que você vai usar pro seu trabalho E tô aplicando com o pincel de blush O número 9 E agora pra arrematar O nosso look mais neutro Claro que a gente se inspirou no Marsala Pra fazer os olhos Porque realmente tá super em alta E você pode sim usar de dia Mas eu vou usar o batom líquido mate Na cor número 2 Viu só, gente? Eu vou mostrar pra vocês a diferença agora Do antes e depois desse passo a passo Que não requer muita prática Não leva muitos produtos É realmente pensando na praticidade do seu dia a dia Pra você ir trabalhar e arrasar Linda e maravilhosa E que essa maquiagem dure Porque esse batom líquido mate Gente, ele tem longa duração Ele é flexível Você pode comer Você pode sorrir Ele não craquela Então tudo isso foi pensado Pra facilitar o seu dia a dia Espero que você tenha gostado Não deixe de assistir os outros vídeos Aqui no canal da Vult Tem muita dica pra vocês Já falamos de Marsala De batom líquido mate Já fizemos vários tutoriais juntas E cada vez a gente vai Fazendo mais coisa E você vai aprendendo mais Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau